Oi! Começar mais um vídeo aqui no canal E ó, eu tô assim com essa cara Porque já são 10 horas da noite A Vanessa tá lá na sala agora E eu vou chamar ela pra fazer o que vocês mais estão pedindo pra mim fazer Que é me declarar para a Vanessa E daí, eu não sei o que esperar do que vai acontecer agora, tá? Eu não sei se o vídeo vai sair Assim, vamos ver se vai ser de boa O que ela vai responder Eu tô nervoso, mano Tá, enfim, eu vou passar um perfuminho Não posso estar fedendo, né? Já volto, calma aí Enfim, já tô ferozinho Não que se importe Mas eu não sei o que eu vou falar, mano Acho que eu vou falar, tipo assim Ei, Vanessa Poxa, crush Why you not know me? I want you Kiss me Tá, enfim, gente Eu vou lá esconder a câmera Eu vou tentar esconder, tipo, embaixo de um... Tem uns quadradinho ali E eu vou tentar esconder lá, tá ligado? Poxa, ela já me trollou e ela me escondeu no mesmo lugar Então se eu fosse falar com ela Eu não seria idiota de voltar no mesmo lugar No caso, eu tô sendo de propósito, entendeu? Eu acho que aqui tá bom Me dá a entrada do nada Mas, mano, eu acho que aqui tá bom Tipo, não vai... Vai dar pra perceber, né? E tipo, dá pra... Só que eu tô falando com o do nervoso Minha relação Minha hora tá começando a bugar, como sempre Não adiciona Não adiciona Não adiciona também? Não adiciona também Tipo, mano Eu preciso tomar banho, eu tô com a preguiça Eu também Eu sou 10h20 É que uma hora de live é foda, tipo Eu amo fazer live isso aqui com essa menina Não adiciona Tá Minha cabeça tá... Não adiciona Não adiciona Você já me sentiu um pouco estranho hoje? É? Você já me sentiu um pouco estranho hoje? Confusa Eu não vou te julgar por ser confusa Estar confusa Mas você tá confusa com o que? Com você, mano Como é que eu vou explicar? Deixa eu me ajeitar aqui Eu tô ficando com medo de gostar já Ah, você sabe o que eu vou falar agora Você já sabe Você já tá sentindo, não tá? Não tá? Que menino doida Fala logo, Juliana Você não sabe como eu sou direta e sincero, né? Então Eu sou justa Eu sou justa? Então, cara A gente ficou pela primeira vez Eu tava de boa, entendeu? Tipo, eu não tava coisado Como é que eu posso falar? Coisado? Eu tava apegado É normal Que nem eu ficasse como uma pessoa normal Normal E como eu já fiquei com muita gente daqui também Tipo, pra mim é uma coisa normal Sim, normal E daí E você também Já ficou com outras pessoas daqui Então é uma coisa normal Uhum E daí A gente foi ficando muito próximo Muito rápido, assim, sabe? Quanto tempo a gente tá na casa? Não sei Nem sei mais Não sei, pra mim foi tipo Não, tipo, falta 20 dias A gente tá 25 dias Duas semanas? Não, já tá um mês aqui Não, não tá um mês, não Falta 20 dias pra acabar a casa Hoje é tipo, dia 25 Acho que tá 25 dias aqui Pois é Na verdade eu saí Então eu passei só 20 Mas não parece, né? E tipo assim Cada dia com você Parece que são tipo 10 Ah Não é sério Não, mas eu concordo Que tipo, a gente se aproximou muito rápido Enfim E daí tipo assim Ah, como é que eu vou explicar isso, mano? É que eu não sinto muito isso Então eu não sei como Como falar pra outra pessoa, entendeu? Como assim, senhora? Eu tô chonadinha Tá me trolando, né? Tá me doando Você que fez trilagem comigo hoje Falou que eu vou embora É óbvio Não, é óbvio que eu vou sentar Meu Deus do céu Você fez um vídeo pro seu canal hoje Pra eu não ir embora Você tá chonada em mim Ai, que mentira, Juliana Mentira, Juliana Que mentira Você não tava Tá, então só um problema Não, mas eu já conversei muito com você sobre isso Então tipo Eu já conversei muito com você Falei sincera O que o coração sente O cérebro não fala, tá ligado? Eu falei errado Não, pera O que o coração Entendeu, mano? O que o coração sente Tá errado Aqui tá O cérebro não fala Aqui tá pensando Então não era pra você estar falando O que você sente seu coração Falei errado Aqui tá falando uma coisa Aqui tá falando outra, entendeu? É igual a muita gente aqui Que eu já fiquei Tipo É só a ficada A maioria daqui Fora a nole Foi só a ficada A maioria aqui que eu peguei Na verdade Todo mundo que eu peguei Foi só a ficada Até porque eu convivo muito Com todo mundo aqui Eu trabalho com todo mundo aqui Então tipo A gente não tem tempo E nem possibilidade De se aproximar Ou de se apaixonar Assim, entendeu? Tipo Eu não vejo isso Pelo menos com a galera Que eu trabalho, sabe? Tipo Não, eu entendo você Entendeu? Tipo Não vou Eu sabia que você ia falar isso Isso não é nada boa Eu não quero que você se afaste de mim Mas eu também Não quero que você se sinta desconfortável De estar Não, não Tá de boa Tá me zoando Quando eu tô com outras pessoas Aqui da casa Eu sinto uma carência Assim, sabe? Eu não sei explicar Eu não sou assim E daí quando você vem A gente fica assim Mudadinho E não sei o que Eu fico tipo Em paz, entendeu? Mó paz Não Não é possível Não Não é possível Tudo bem Mas você já falou pra eles isso? Pra quem? Pra eles Pra quem? Pra eles Pra eles Eu te bati agora Não quero Não, não, não Eu tô com o sono Não, não, não Juliana Eu tô com o sono Não, não Não é legal Mas você falou pro teu pai Que você não queria dinheiro Você só queria riqueza Não, quem falou Isso é você Eu tinha pedido casamento No vídeo E eu não aceitava Não, não Botei no meu No vídeo Não, não quero Eu tô com o sono Não quero mais brincar disso Gente, isso é um saco Porque não tá o horário de gravação Não é permitido ficar gravando No tonalagem essa hora, não Pede pra eles deixarem um like pra mim Gente Fala que você vai Fala que você vai namorar comigo Juro, olha Minha cara é de sono Meu olho não abre Eu tô com muito sono Mas deixa o seu like Comenta Compartilha com os amigos Ativa o sininho Se inscreve E eu não gosto dessas trollagens assim Não, pede pra eles fazerem Pede pra eles fazerem Eu acho que eu vou zoar com ela de novo Ela foi tomar banho Tipo assim Ninguém grava a trollagem duas vezes Não tava ouvindo Porque ela tá com música alta Então eu vou fazer assim Eu vou colocar no mesmo lugar Só que ela troca de lugar Não, eu vou trocar de lugar A câmera E eu vou pedir pra... De novo Não, eu posso... Ó, tirar a câmera É que eu tava tomando banho Não, para Sério Não, eu tô... Que vídeo bom, velho Tipo assim Eu sei que eu tava zoando E tal Mas eu fiquei pensando Enquanto eu falava E se... Você tá falando o que? Eu tô perdida Sério, eu tô perdida O que é que você tá falando Vídeo Tá? Eu entendi, eu entendi Meu Deus Tava pensando Que eu tava tomando banho E eu tava zoando na trollagem Mas e se... Eu sei, eu sei Eu sei o que? A gente te levou só um pouquinho Mas sério Eu não sei o que é o nome Mas tipo, se eles... Como é sempre Você tem o nome Você tá querendo ficar saindo? É Juliano, cadê a câmera? Vocês já estão gravando... Mano São meia-noite, Juliano Meia-noite Eu não quero gravar meia-noite não, Juliano Fih, o senhor tá na minha mão Ué Eu já não quero ficar gravando só Não, para com isso Não, eu vou parar de falar com o time então Tudo isso Você tá com raiva mesmo? Não, eu tô com raiva Mas eu tô conversando Só falando sério Tô gostando de você, véi Não tá, Juliano Não, não Não tá Você nem me conhece direito ainda Não tá Porque a gente tá morando Já tô convivendo juntos Você tá se apegando É normal Foi pelos domingos? Ah, também não mesmo Pra quê? Não pra gente ficar sério? É, só tava pedindo assim É óbvio que não, Juliano Eu não tô em fase de ter nada sério com ninguém, não E outra coisa de estar se conhecendo O que que é isso? O que que é essa? Ah, você tá me zoando Você não quer ficar nada... Você não quer ficar sério comigo? Você não quer ficar sério comigo? Você não quer dizer o que, mano? Eu quero namorar com você agora Mentira Namora comigo Não, não vou namorar com ninguém Nem tão sei o que Casa comigo Ai, para Tá vendo que você tava me zoando? Para Tá Não, falando sério Hora de dormir Falando sério Falando sério? Não precisa dar um falando sério? Não, não vai ficar falando sério Juliano Tá vendo? Por isso que eu não queria nada Porque eu não queria te machucar, velho Eu não queria... Eu não tô machucado Eu tô... Tá bom, mas... Mas aí se eu te der um foro assim... Eu não quero, eu tô sincera É, mas a gente tem que dar um foro assim... Na frente de muita gente Ainda bem que não é na frente de muita gente, né? É? É... Que cara é esse, tá? Ah, Juliano... Não... Da hora de eu olhar assim... Olha, eu não vou te beijar porque você tava... Eu tô ficando pra mim, mas eu não vou te beijar Não... Desliga o outro favor Não, não pode Você tá cansado? Não, eu tô falando sério, eu tô de boa Mas é que a hora de eu dormir, né? Agora você tá com raiva de você parecer uma cara de mim? Não tô, velho Você sabe o mesmo que eu sou de um problema, gente? Não vou, não tô me sentindo bem Tá tudo bem? Sério? Tá falando sério? Ah, não, velho? Sim É porque eu não sei, velho Tipo, não... Eu tô preparada, não quero Eu sei, e tipo, são vários fatores, assim Não faz sentido pra mim Não tem nada sério com alguém agora Não tá, tudo bem Agora vai ficar esquisito Não vai Vai ficar esquisito Você que vai deixar Sério, eu vou dormir É sério, tá cansado Não Tá cansado da sua cara, você tá... Eu tô muito cansada, mas eu vou te preocupar Vanessa, vai dormir, velho Sério, desliga muito rapidão Sei o quê? Depois a gente conversa melhor, tipo... Eu tô confusa, cê sabe, mas não é... Vamos ver Vamos ver se eu tô pegando Tô chegando Pera aí Pera aí Cadê? Eu tô pegando o celular no chão De quem é o celular? Porque esse não é seu Agora deixa o like de verdade, tá bom? Gente, não, sem brincadeira Gente, meia-noite e sete Vou matar esse menino Como é que cê viu? Porque eu desliguei a luz e... E deu pra ver, né? Eu desliguei a luz e dá pra ver o negócio do celular Deixa o like, se inscreve E fala pra mim mais coisa Não, eu ia ligar a luz e falar Ei Cê viu antes? Ah, me bateu